Nos dias de saudade, o frio de doer, a solidão me dava medo E a felicidade custou aparecer, cuido de mim com tanto zelo Porque minha vontade é andar o mundo a pé, trazer de volta aquele amor Que voou até se perder Nos dias de saudade, o frio de doer, a solidão me dava medo E a felicidade custou aparecer, cuido de mim com tanto zelo Porque minha vontade é andar o mundo a pé, trazer de volta aquele amor Que voou até se perder E aí 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 E aí